O Corujão nasceu em 2015, numa parceria aqui com a Beatriz e uns amigos aqui que sempre vinham e corriam aqui no Lago Norte também. E por questão de segurança e tudo mais, nós decidimos que seria um local melhor, mais seguro pra gente correr. Aí 12 doidos viraram e falaram assim, vamos correr? Vamos correr. Que horas? Meia-noite e viemos pro Lago Norte. Uns não acreditaram não, nós viemos. Aí depois nasceu a tradição, que a gente, isso foi numa sexta-feira, numa última sexta-feira do mês de dezembro de 2015, no dia 26 de dezembro. E estamos aqui hoje, há uns anos já brincando e não tendo a tradição. O treino da tradição começou como uma brincadeira, né? Na verdade começou no grupo de WhatsApp, ou seja, o WhatsApp pode tirar você do sofá, viu? Não diga que não pode. A gente tava conversando no WhatsApp e a gente falou, peraí, é um grupo de corrida, quase meia-noite a gente tá conversando, a gente tinha que estar correndo. Aí eu falei, então bora, bora. Eu morei no Lago Norte durante muitos anos e eu sabia que aqui era um lugar tranquilo pra gente correr. Então a gente começou a correr, a gente sempre convidou todo mundo, todo mundo é muito bem-vindo, independente de peso, de pace, de distância, de aparecer um grupo de caminhada, né? Famílias, crianças, todo mundo sempre foi muito bem-vindo aqui. E aí começou, um corredor falava pro outro e tal, e a iniciativa era pra que a gente pudesse se conhecer mesmo, porque nas corridas cada um fica nas suas assessorias e a gente acabava que, ah, eu sei que é daquela assessoria, eu sei que a gente nos conhecia. E aí acabou que aqui não, não tem assessoria. É um grupo de corredores, é todo mundo junto, chega, chega com o seu lanche no final. São vários grupos. São vários grupos, todo mundo é bem-vindo, e se não tem grupo de corrida, é bem-vindo também. Então a ideia era que a gente ficasse junto e agregar. Superação, meu irmão! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.